Vocês sabem a sensação de fazer uma viagem mais longa, ficar um tempo fora de casa e quando você retorna, você sente aquele gostinho de deitar na sua cama, de abrir a sua geladeira, de tomar banho no seu chuveiro? Eu acho que o Atlético vai passar por isso essa semana, né? Depois de uma sequência muito importante de jogos fora de casa e dentro dessa sequência de três jogos, apesar da derrota para o Goiás, que é uma derrota que tira nossa invencibilidade depois de uma sequência de 14 jogos, a gente consegue ganhar do Palmeiras, que para mim é a vitória mais expressiva do Atlético na temporada. Isso precisa ser levado em consideração, o tamanho que é vencer o Palmeiras no Allianz Parque. E ainda, numa classificação que não acontecia há 17 anos lá no Libertadores, ao passar do Libertar com o empate em Assunção, eu acho que a gente volta para casa com saldo positivo, sabe? Eu acho que olhando todo esse cenário, a gente enxerga que o Atlético fez o dever dele. Ah, poderia ter sido melhor ganhado do Goiás e hoje estaria na liderança do campeonato? Poderia, velho. Lógico que poderia. Mas, assim, todo mundo sabe que um dia a derrota ia acontecer. E a derrota aconteceu. E de verdade, que bom que foi contra o Goiás. Que bom que não foi contra o Libertar, que bom que não foi contra o Palmeiras. E tomara que a derrota também não aconteça contra o Bahia. Agora é botar a cabeça no lugar, entender onde a gente foi. A gente fez um vídeo mais cedo contando os erros do Atlético. E pensar nessa sequência que vem a partir de agora, né? Porque é uma sequência que vale classificação. É uma sequência que tem confronto direto no campeonato brasileiro. É uma sequência pesada. Então eu vou pedir pra você deixar like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. E eu vou mandar um salve pros nossos patrocinadores. Cara, tá buscando mudar de vida? Tá buscando uma vida mais saudável? Recentemente eu precisei dessa mudança de vida. Eu entrei numa academia. Cara, minha disposição melhorou absurdamente. Minha vida melhorou muito. Então, cogita entrar na United Gym. A melhor academia de Curitiba. Lá tem luta. Lá tem os melhores equipamentos, sabe? Então você não vai ficar com aquela sensação de puta. Tô malhando aqui numa rodoviária. Não, cara. Tu vai tá malhando numa excelente academia. Mandar um abraço pro Fábio. Parceiraço. Mandar um abraço pra KTO e pra Evolução Piso. Os nossos patrocinadores também. Show de bola? Então, como eu falei. O Atlético. Ele vem desses três jogos fora de casa. Então eu acho que dá pra tirar como saldo positivo, sabe? E se a gente parar pra pensar, desde que o Filipão chegou no Atlético, ele perde dois jogos. Ele perde pra Fluminense em volta redonda e ele perde pra Goiás na Serrinha. Eu acho que são jogos até com contextos um pouco parecidos. Campos menores, campos mais encolhidos. Mas na Baixada até agora, o rendimento do Filipão é muito legal. Porque a psicologia do esporte tenta explicar como o time da casa se sente mais confortável. Assim, existem milhões de fatores. Você não vai ter o desgaste da viagem. E cara, uma semana que você joga em São Paulo. Uma semana que você joga em Assunção. E uma semana que você joga em Guiânia. E ela te desgasta. Então, voltar pra Curitiba é muito importante por essa questão física, sabe? E é jogar num campo que você tá acostumado. Os jogadores do Atlético, eles não vão ter que jogar num campo grande. Daqui a pouco num campo pequeno. Mesmo com esse balalá que, porra, é padronizado, mas não é, sabe? Hoje, os jogadores do Atlético, eles se sentem à vontade na Arena Baixada por ter a torcida ali, sabe? Por ser o vestiário dos caras. Até mesmo pelo efeito psicológico que isso gera no adversário. Puta, velho. A gente vai jogar com o Atlético na Arena Baixada. Ninguém gosta de jogar com o Atlético na Arena Baixada. Seja o melhor time do campeonato. Ou seja, o pior time do campeonato. Então, assim, existem vários fatores que aumentam as chances de vitória do Atlético nessa sequência. E se o Atlético sair com três vitórias nessa sequência, cara, vai terminar o primeiro turno ali com uma pontuação bem legal. E vai tá ali mais divo do que nunca numa competição importante, que é a Copa do Brasil. Que muita gente me pergunta, ah, Thiago, qual é a competição que o Atlético tem mais chance de título? Eu não acho bizarro falar Copa do Brasil, não, cara. Não é a competição que eu priorizaria. Mas eu acho que é uma competição que pode se abrir pro Atlético. Dependendo das eliminações, a gente teve uma oitava de final com muitos confrontos diretos. Então, muita gente vai ficar pelo caminho. Flamengo, Atlético e Mineiro não vão ficar pelo caminho. Corinthians e Santos não vão ficar pelo caminho. Palmeiras e São Paulo não vão ficar pelo caminho. Cruzeiro e Fluminense não vão ficar pelo caminho. Então, é uma competição que matou muita gente forte de maneira precoce, cedo. Então, é uma campanha, assim, que o Atlético até agora enfrentou Tocantinópolis, tá enfrentando Bahia. Mas pode pegar daqui a pouco, sei lá, um América Mineiro. Pode pegar daqui a pouco um Atlético Uniense. E quando você vê, já tá na semifinal de novo. Então, esse jogo contra o Bahia, a gente vem com uma vantagem interessante, né? A gente vem com uma vantagem interessante e a gente volta a ter um jogo que a gente não vai ter o adversário trancado lá atrás. O jogo contra o Bahia, eles precisam sair. O jogo contra o Bahia, eles precisam fazer gol. Então, a partir do momento que eles saem, o que eles geram espaço? A gente não teve espaço contra o Goiás e nem conseguiu criar. Contra o Bahia, a gente vai ter espaço. E, naturalmente, a gente vai chegar com mais força e mais rotineiramente ao longo do jogo no gol adversário. Então, assim, pra mim já é um ponto. A chance de título, que sempre é a Copa do Brasil. A premiação da Copa do Brasil, que sempre é uma premiação muito alta. Então, passar de fase é um retorno financeiro importante pro clube. Que, apesar do Atlético viver esse momento ótimo financeiramente, cada dinheirinho que entra, e achou. O Atlético ainda tem algumas dificuldades de construir receitas, sabe? E a gente também vive uma ansiedade de alguns retornos importantes. De Christian, sabe? Christian, que tá com problema no joelho desde antes do jogo contra o Libertar. Pablo, que vem fazendo uma falta absurda. O Vitinho, sabe? Então, assim, vai ser um elenco que ainda vai dar uma encorpada. Cidadinho e Marlos ganhando mais condição. Então, assim, esses três jogos, eles podem ser marcantes por causa desses retornos. Mas, falando do jogo contra o Bahia, como eu falei, é um jogo que eles vão precisar fazer gol. É um jogo que eles vão ceder espaço. É um jogo que o Atlético, ele já mostrou a superioridade que tem contra o Bahia fora de casa. Ficou claro, o Atlético é um time melhor que o Bahia, sabe? É um Bahia que tem até alguns bons talentos individuais, mas a classificação, pra mim, ela não corre muito perigo. Apesar do placar, ele não ser um placar com uma vantagem tão grande, né? Apenas um gol de vantagem. Mas acho que a classificação pra Copa do Brasil, ela tá muito encaminhada. E seria mais uma competição que a gente chegaria nas quartas de final, né? E, cara, tá entre os oito clubes da Libertadores e tá entre os oito clubes da Copa do Brasil, não é fácil. Não é fácil. E o Atlético, ah, deu sorte, irmão. Não quero saber. O Atlético, mais uma vez, tá entre os protagonistas das competições. O Atlético se tornou o time de chegada. O Atlético tá entre os grandes sempre. Isso é um ponto que eu queria deixar muito, muito, muito claro. Antes do pessoal aí do eixo, fora do eixo, enfim, sei lá, querer desvalorizar o Atlético. Sabe? E a gente tem dois jogos. O campeonato brasileiro é importante. Um jogo, que é um confronto direto contra o Internacional, que eu acho que é um elenco muito parelho ao Atlético. Inclusive, o trabalho do Mano é um trabalho muito parelho ao trabalho do Filipão. Jogo simples, respeitando a individualidade de cada jogador. Seguro, que evita correr risco. Assim, eu acho que se tem um time parecido com o Atlético no futebol brasileiro, hoje, esse time do Internacional, que investiu muito em jogadores não tão conhecidos, mas Alan Patrick, Pedro Henrique, Wanderson, Edelilson, todos ali formam uma equipe boa. E o Atlético, ele gosta de jogar esse tipo de jogo. A resposta que deu contra o Palmeiras é uma tendência, sabe? Já que tinha vencido o Flamengo, o Atlético gosta de jogar um jogo grande. Precisa ficar ligado pra não tomar o gol cedo, como foi contra o Corinthians, porque furar a defesa do Inter é difícil. Mas, pô, se for um jogo aberto, um jogo de muita transição, vai ser jogo legal pra se ver. E é um Inter que tem muita... se sente muito confortável em casa, deixa desse já um pouquinho fora de casa, então a gente pode pensar ali numa vitória. Ainda mais se a gente tiver esses retornos. Porque o time que o Atlético tá jogando agora é um time maneiro. Mas com esses retornos fica ainda mais forte. Tanto no primeiro tempo, quanto as alternativas no segundo tempo. Sabe? O jogo contra o Atlético-Harense também vai ser um jogo contra o time organizado. Um time que joga aberto, jogo de transição, jogo que vai lá, vai cá. Vai ser uma sequência boa pra recuperar, tecnicamente, alguns jogadores. Coelho, Canobio, sabe? Um jogo pra consertar algumas questões, como bola aérea, como esse início de jogo. Como repertório ofensivo, pensando também em libertadores nos momentos mais difíceis. Então, acho que vem uma ótima hora essa sequência dentro da Baixada. A Baixada, independente do público que tem, eu não acho que vai chegar ao público que o Filipão falou, de 25, 30 mil. Mas independente do público que tem, ela é uma aliada do Atlético e sempre tem que ser uma aliada do Atlético. Sabe? Então, eu fico muito mais tranquilo quando o Atlético vai jogar lá. Acho que o Atlético joga mais leve. Acho que o Atlético, ele joga... Ele consegue ser mais impositivo em relação ao modelo de jogo dele. Joga mais confortável. A gente vem de um jogo contra o Goiás que a gente esteve desconfortável porque a gente não arranjou o espaço. Então, assim, os jogadores de frente, principalmente Terence, Coelho, Canobio, Vitor Roque, Pablo, Vitinho, sei lá, quem for jogar. Esses caras, eles vão ter mais condição de mostrar o futebol que a gente sabe que esses caras têm. Porque já tem muita gente falando, ah, o Coelho é ruim, Canobio é isso. Calma, gente, calma. A gente vem numa sequência difícil, sem tirar a conclusão precipitada. O que a gente tem que fazer é botar a bola no chão e enfrentar esses adversários como Atlético. Como a gente ganhou do Bahia lá. Como a gente ganhou do Palmeiras. Como a gente enfrentou Corinthians. Como a gente enfrentou Santos. Como a gente enfrentou Havaí. Caracas, libertar. Bola no chão, mostrando a nossa qualidade. Ah, não deu pelo lado direito, tenta pelo lado esquerdo. Sabe? Faz o balanço funcionar. O Pablo tá fazendo muita falta, espero que volte logo. Então assim, a expectativa é positiva. Acho que a gente pode ganhar uns três jogos. Mas acho que a gente precisa fazer da mesma maneira que a gente construiu essa sequência de 12 jogos. Um jogo por vez. Próximo jogo é o Bahia. Ah, o que o Bahia conseguiu nos impor de dificuldade? Pouca coisa. A gente sofreu pouco contra o Bahia. Então assim, cuidado com a pressão deles. Pra não deixar o time transicionar. Tenta pensar numa bola longa. O jogo contra o Bahia, assim, é um jogo contra o Bahia. Pra se apostar na bola longa. Porque o Bahia é um time que sobe e pressiona. Ah, o lado direito a gente conseguiu alguns bons ataques contra o Bahia. Inclusive os dois gols. Aposta no lado direito. Volta o Kelvin no time titular. Sabe? Bota ali Kelvin Canobio. Vê o que que acontece. Aí depois a gente pensa no Internacional. Porque aí sim é um jogo mais complexo. Aí sim é um jogo mais difícil. Mas é isso. É de passo em passo que a gente vai construir essa temporada do Atlético. A derrota pro Goiás infelizmente aconteceu. Mas não muda o status do trabalho. E não muda o momento que o clube vem vivendo. Que não deixe de ser um momento muito positivo. Mas repito. Acertos precisam acontecer. Valeu? Tamo de Itanás, rapaziada. Forte abraço.